Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta terça-feira, 5 de dezembro. O presidente Michel Temer recebe hoje no Palácio do Planalto o presidente da Bolívia, Evo Morales. Os presidentes vão fortalecer a cooperação bilateral em temas como energia, defesa e combate a crimes na fronteira. A repórter Mara Kenupi acompanha essa agenda e traz mais informações para a gente. Olá, Mara, bom dia para você. Bom dia para você também, Thaisa, bom dia a todos. Bom, é isso mesmo, Thaisa, agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto, às 11 horas, O presidente Michel Temer participa de cerimônia oficial da visita do presidente da Bolívia, Evo Morales. Essa visita, inicialmente, estava marcada para o dia 27 de novembro, mas devido aos problemas de saúde do presidente Michel Temer, foi adiada e marcada para hoje. Às 11h30, acontece o encontro bilateral ampliado e depois a cerimônia de assinatura de atos. À tarde, vai ser oferecido um almoço lá no Palácio do Itamaraty, em homenagem a Evo Morales. Bom, a visita do presidente da Bolívia ao Brasil tem por objetivo, conforme você falou, Thaisa, fortalecer a cooperação em temas como a luta contra o crime transnacional, já que os países compartilham de uma extensa fronteira comum também energia, defesa, desenvolvimento e integração da infraestrutura física, além de comércio e investimentos. O Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia. É também o principal mercado de destino das exportações bolivianas. Em 2016, o intercâmbio entre os países alcançou quase 3 bilhões de dólares. Bom, depois do almoço lá no Palácio do Itamaraty, o presidente Michel Temer vem aqui para o Palácio do Planalto, onde se reúne com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E no finalzinho da tarde, ele embarca para São Paulo, onde à noite participa de cerimônia de entrega de título de brasileiro do ano. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas informações. Bom trabalho aí no Planalto. O número de empregados das estatais é o menor em quase sete anos com os programas de demissão voluntária, os PDVs. O lucro também aumentou. Os números são do boletim das estatais federais do terceiro trimestre. As empresas do governo estão lucrando mais com o menor número de funcionários. Juntas, as estatais saíram de um lucro de R$ 8,7 bilhões de reais de janeiro a setembro de 2016 para R$ 23,2 bilhões no mesmo período deste ano, um aumento de 167%. No terceiro trimestre de 2017, o governo federal tinha 149 empresas, uma a menos que no segundo trimestre, com a liquidação da indústria carboquímica catarinense, do grupo Petrobras. O maior crescimento entre as cinco maiores empresas federais foi da Petrobras, que saiu de um prejuízo de R$ 15,8 bilhões nos primeiros nove meses de 2016 para lucro de R$ 5,7 bilhões no mesmo período de 2017. As empresas que não são dependentes exclusivas do Tesouro Nacional também estão valendo mais na Bolsa de Valores. No último ano, o Banco do Brasil teve um crescimento no valor de mercado de 53%. Já a Petrobras teve uma valorização de 7,8%. As estatais também estão com menos empregados. Só neste ano, a redução no quadro de pessoal foi de mais de 26 mil funcionários. A maior parte dos desligamentos ocorreu na Caixa Econômica e nos Correios, com os planos de demissão voluntária. Comparado a dezembro de 2015, a redução total do quadro de pessoal das estatais foi de quase 8%. A sustentabilidade das empresas, a eficiência, a produtividade, ou seja, a própria continuidade das empresas estatais, ou seja, elas continuarem mantendo seu serviço, depende dessa redução de custos, desse aumento da produtividade. Por isso, estamos fazendo esses programas de demissão voluntária, que são procedimentos pactuados com os empregados e vem dando certo, e vem dando tanto certo que a gente vê o resultado aí de melhoria, resultado líquido das empresas estatais. O Brasil está em ciclo de crescimento. A afirmação foi feita no Rio de Janeiro pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante encontro com economistas. Meirelles também falou sobre a votação da reforma da Previdência. O Brasil vive um ciclo de crescimento sustentável. Foi o que disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em evento com economistas no Rio de Janeiro. Nós já devemos ter esse ano, inclusive, o melhor Natal do passado recente, dos últimos anos. Isso vai ficar cada vez mais claro e isso é o resultado do aumento da confiança, como eu mostrei na palestra, o aumento da confiança gerando um aumento dos investimentos, um aumento da produção e também gerando uma perspectiva de sustentabilidade, segurança na dívida pública brasileira e, em consequência, caindo o risco do país, caindo taxa de juros, etc. O ministro também voltou a defender reformas estruturais, como a da Previdência, para que o país continue a crescer. E disse que o governo está comprometido com a aprovação da matéria pelo Congresso Nacional, ainda este ano. Isso é uma decisão do Congresso Nacional. Não nos compete definir limites. O que se espera, é uma expectativa, que tenha uma boa possibilidade de ser votada este ano ou uma hipótese menor no início da próxima legislatura. E pelo Twitter, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou a queda do risco Brasil, índice que mede o grau de instabilidade econômica do país. Meirelles mostrou que, em fevereiro do ano passado, o índice atingia 370 pontos e que, neste mês, ele chegou a 170 pontos. Segundo o ministro da Fazenda, o indicador afeta a vida dos brasileiros porque, quanto mais baixo o risco, menor é o custo do crédito e maior é a atividade econômica, o volume de investimentos e a geração de empregos. Já está disponível o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais do ano de 2017. Para ter acesso ao documento, os proprietários podem acessar o endereço eletrônico que aparece aqui na tela e emitir o certificado. Quem não tiver acesso à internet também pode emitir o documento junto às salas da cidadania, das superintendências regionais ou as unidades avançadas do INCRA. Após o preenchimento, será gerado um boleto da taxa cadastral. O certificado só é validado após o pagamento no Banco do Brasil. Caso haja pendências, o sistema calcula o valor a ser pago. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Música Tchau. 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 Tchau.